Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória Vai sobrar Vai sobrar motivos pra você dar glória 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 Preocupa não Toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera 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 E não vai parar A ordem do Senhor é brava Continua Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o excedor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o excedor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente Ele poderá falar Somente Ele vai dizer o dia E a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo Ele está escrevendo E a hora Que tudo vai começar